Gente, vamos falar um pouquinho, voltar aqui para a política brasileira e vamos nessa, bastedor para vocês. Hoje estava conversando com fontes do PT, já trago o Clarice Oliveira aqui comigo, porque quando fala em disputa interna do PT, ela já brilha os alígons, mas é o seguinte, disputas internas dentro do governo, e vocês estão assistindo várias, assistiram no primeiro ano do governo Lula, vão assistir mais no segundo ano, já estão mirando? É a sucessão do presidente Lula em 2026 e em 2030, esse foi o diagnóstico que me fizeram fontes no Partido dos Trabalhadores. Esses constantes embates que a gente assiste toda hora, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do PT, Gleis Hoffmann, estariam nesse contexto. Segundo essas lideranças partidárias, os dois discutem sempre publicamente sobre política econômica, um quer fazer controle de gastos, o outro diz que gasto é vida, que tem mais é que investir, mas o pano de fundo é quem vai se cacifar como eventual substituto de Lula quando ele finalmente se aposentar. Outro que também disputa com Haddad esse posto de sucessor de Lula é Rui Costa, ministro chefe da Casa Civil. Costa e Haddad também frequentemente se desentendem sobre o rumo da economia brasileira. Outro nome que aparece aí como um eventual sucessor de Lula é Camilo Santana, ministro da Educação. Ele aparece como cotado, como possível previdenciável do PT, mas está mais apartado desse núcleo de poder e dessa disputa. Observadores do PT também dizem, no entanto, que antes de definir o sucessor de Lula, o partido vai precisar fazer um trabalho mais profundo. Se reconectar com as suas bases e voltar a fazer política no dia a dia e não a cada dois anos, essa talvez seja a tarefa mais difícil. Entre as principais figuras do governo, não há muita dúvida de que o próprio Lula será candidato em 2026, se a saúde permitir e se a economia for bem. Essas fontes avaliam que Lula só desiste se houver algum revés muito grande que indique que tem um risco concreto dele perder a eleição no final da carreira. Então, num cenário mais favorável ou mais provável hoje é que a disputa pela sucessão fica adiada para 2030, mas olha, política, eles estão sempre olhando lá na frente.